Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Então eu trouxe um atualizadinho para vocês, tá bom? E bom, meus amores, no vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês um mode review Para vocês verem dire... Gente, o que aconteceu com a roupa dela? Ah, desbugou, estava bugada Desci, vocês são as bugs, né? Mas enfim, meus amores, como vocês podem ver O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que tem no mode Isle of Life, tá? E para baixar é uma forma bem simples para vocês estarem baixando, tá? Para vocês estarem baixando vai estar aqui o link da Kawaii Stacey, tá? Vocês vão clicar nesse link, ele já vai estar traduzido Vocês já vão baixar o pack, o... que já vem pack, né? Vocês vão baixar, ele já vai estar traduzido Então vocês não vão ter que baixar uma tradução lá, não sei onde o jogo está... O jogo daqui, então vocês vão baixar tudo juntinho, tá? Então vocês vão lá, acessem e baixem, tá bom, tá? Uma mão com açúcar, tá bom? Então vamos começar esse vídeo Tá aqui a minha sim Confesso que eu estou muito apaixonada por ela Porque eu tinha criado ela E ela ficou bem bonita, né? E... bom, vamos começar porque eu estou ansiosa, né? Vamos começar porque... Tô ansiosa Bom, eu vou clicando nela Assim que vocês baixarem Lembrando, meus amores, lembrando Antes de você abrir, né? O joguinho de vocês com o mod Vocês vão aqui nesses três pontinhos Vem em opções de jogo Vem em... ou... outros Até eu esqueci, ó Vem em outros E vocês têm que permitir essas duas opções aqui, ó Habilitar conteúdo personalizado e modificações E embaixo, modificações de script permitidos Tá bom? Então vocês ativem essas duas caixinhas, tá? Para o mod estar funcionando Não só o mod E às vezes até algum conteúdo personalizado que você baixou E você não está vendo no jogo Então vai uma dica da Mirella pra vocês Mas bom, vamos lá Sem enrolação Porque eu quero mostrar pra vocês Assim que vocês baixarem o mod Tá bom? Vocês vão deixar aí o jogo rolando Tchananãnã Tpapapá Vai estar a sua sim aqui Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão clicar na sim de vocês, tá bom? Porque o mod Para o mod funcionar Vocês têm que mexer nas configurações do próprio jogo Para poder aparecer, tá bom? Então vocês vão clicar na sim E vai estar escrito Mod Sleash of Life Vou mostrar aqui pra vocês agora Prontinho Clicando no sim Já vai estar assim Sleash of Life Eu acho que é assim que se fala, né? E aí você clicando vai aparecer Painel de controle Smartphone Skincare Sistema de fitness Cuidados com o corpo E compras Primeiro vamos entrar no painel de controle Painel de controle vai ter Modificador de personalidade Se tornar livre de acne Você clicando nessa caixinha Você vai ficar livre daquelas acnes Que fica perturbando Pra você fazer skin care E não sei o que E blá 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 Então se você não quiser Você vai lá e desativa Pegar gripe atarracada Não entendi Deve ser gripe atacada, né? Mas de uma forma Diferente Então Se você quer pegar uma gripe aí Você clica aqui, tá bom? E forçar convites Normal Essas duas opções aqui Forçar convites normais E agressivos São convites que tipo Você vai ter muitos convites Normal E ou você vai ter muitos Ou os dois, né? Ou você vai ter um convite agressivo Vai da sua parte, entendeu? Eu prefiro deixar do jeito que tá E aqui tá Soul shit Ter birth Bêbado Tá? Então aqui Se você quiser que o skin fique bêbado Você vai lá, né? O skin vai tomar aquela bebidinha Bolada Vai Você vai lá E ativa isso aqui Assim que você ativar Ou se tiver bebida Alguma bebida Vocês vão lá Vocês vão ver Ele vai começar a andar de uma maneira estranha Igual um bêbado Sabe? Igual um bêbado Então isso aqui vai ficar assim Aí se você estiver achando um saco Um treco Um negócio lá Vocês vêm aqui e cliquem Soul shit remove booths bêbado Ou você pode até tirar essa marcação Na hora que você for instalar o mod, tá? Então tem essa opção de você excluir a pastinha E também tem aqui Modificador de personalidade Clicando Você pode desabilitar Traços de personalidade de Amélia Né? Que no caso é esse reloginho aqui que apareceu Que tá analisando sim E aqui tem Prevenir e remover toxicidade Isso remove e tira a chance do seu sincero tóxico, tá? Por algum Né? Algum Algum treco que intoxica, entendeu? E aqui tá Escolher a personalidade da Amélia Vamos fazer isso aqui agora Porque aqui a gente é Papum, entendeu? Ó Aqui tá aparecendo pra gente Essas opções aqui Tá vendo? São várias opçõezinhas Pra você tá escolhendo Um traçozinho Pro seu sim diferente Então tem O artesão O artista O campeão O comandante O compositor O conselheiro Tem várias opções Pra vocês estarem Olhando, tá? Eu vou marcar aqui Pessoas inteligentes Energéticas E muito perceptivas Que tá Vou colocar isso aqui Só pra gente, né? Ver o que que acontece Aqui já apareceu um negocinho Ó Mais personalidade Se o sim começar a agir diferente Terá diferentes Módulos Cada tipo de personalidade Afetará sua habilidade Relações Humores Então lembrando Assim que vocês ativarem Pra o sim ter Essas personalidades Ó Vai mudar Vai afetar Suas habilidades Relações Humores E autonomia Então vocês tem que Prestar bem atenção Nos traços Que vocês vão pôr Tá bom? Então vou clicar Na minha sim novamente Vou no modzinho bonito E vamos agora Para smartphone Smartphone São coisas bem básicas Que são coisas Que a gente acaba Vindo aqui Onde tem um telefonezinho Aqui ó Mas em vez disso A gente já clica no sim E aparece E tem outras opções Então por exemplo aqui ó Planejar um evento social Bebê virtual Cachorrinho virtual Coisinha da nona Jogar Meu primeiro idioma Então tem várias opções Para vocês estarem Mexendo no celular Mais do que o do próprio jogo E mensagens São coisas bem interessantes Que tem Que é Enviar fotos fofas De casal Enviar dinheiro Para alguém Vai enviar o dinheiro Para uma pessoa da família Dependendo dos seus sims Ameaçando o caveiro Enviar eu te amo Tem muitas escolhas aqui Olha Opa Opa Enviar nude Então vocês estão vendo Que tem várias opções Tem sim Instagram Sim Instagram É a mesma coisa Que a gente vai lá no telefone Tudo que no smartphone São as mesmas coisas Que a gente vai no telefone normal Porém A gente vai E faz o seguinte Aqui tem mais opções Então vai Se você quiser Testar essas opções Aqui também Vai da sua preferência Então aqui tem Interaja com seguidores Postar frases Felizes Postar selfies Felizes Postar sobre De incrível Então gente São muitas coisas Legal Então eu recomendo Muito que vocês Baixem o mod Porque ele deixa O jogo mais realista Sabe Ficar muito legal Bom Vamos para o próximo Que é Skincare Eu gosto muito Da parte de skincare Eu acho bem legal Que aqui são Comprar sete de máscara De folha Tratamento diário Tratamento semanal Tratamento único E usar Remover Você terá que colocar Sua máscara manualmente E também tirá-la manualmente Quando terminar de usar Então você vai usar E você pode remover Então você vai usar E vai remover Eu vou testar aqui com você Vou botar esse aqui Tratamento único Para a gente ver Como é que a nossa Nossa sim vai reagir Já mudou aqui Vamos ver Eita O que que é isso Ela virou uma gata Gente Oxe Fiquei assustada Acho que é por causa Do traço dela Que a gente colocou Ó Ela tá colocando Hum Ela tá apaixonada Gente Ela tá apaixonada Vocês viram? Cadê? Ela tá com a máscara Ela colocou essa máscara assim E ó Tão vendo aqui Já apareceu pra gente Isso aqui Quase na hora De ciclo menstrual Está quase na hora De Amélia Iniciar seu ciclo Então isso aqui É o período fértil Da mulher O período lá Que todo mundo sabe Da menstruação Então pra quem quiser Também tá removendo Isso aqui Pra quem não gosta De ciclo menstrual Tá? Pode tá removendo Na pastinha E aqui também Pra tá analisando E olha o que apareceu Pra mim Máscara de olho Essa máscara vai melhorar As suas olheiras Ajudar a prevenir a acne Tá vendo? E olha aqui Deixa eu mostrar bem Perdi pra vocês A cara dela Olha a cara Da Amélia Não Deixa eu dar um zoom Aqui pra vocês E olhem A cara Da minha sim E é uma máscara Colorida, né? Bem poderosa Bom, meus amores Eu vou clicar aqui nela Eu dei pause aqui Porque vai ficar assim, né? Os visitantes Enchendo nosso saco, né? Então eu vou clicar Nela novamente E vou mostrar pra vocês Outras opções Que tem Ó Slice of Life E a gente tava em Skin Care Então Skin Care São isso Então você pode fazer Um tratamento semanal Tratamento diário Tá vendo? Então você vai Escolhendo o que você quer E você pode remover também Depois que você Usar E tem esse aqui Sistema de Fitness Que é Checar massagem Magra da Amélia Checar níveis De gordura da Amélia Checar o metabolismo De Amélia Esse aqui é pra um Sim Fitness Bem Fitnessão Entendeu? Cuidados com o corpo Que é Removedor de menstruação Ó Previne os ciclos menstruais De Amélia Então isso aqui Você vai remover A menstruação? Também não entendi Enfim, né? Visitar o hospital Você vai lá Dar uma visitinha E remédio Para a doença Tá? E você vai lá E toma esse remédio gostoso Pra ficar bem fortinho E bem Bem cuidado E bem saudável Enfim Tem aqui também Visitar o hospital E ela vai pagar Uns 100 contas aí, né? Mas terá uma chance De 70% de cura Vamos ver aqui E compras Compras é muito legal É tipo um... Como é que eu posso dizer? É tipo um... Você faz umas compras pelo celular? Na vida real? Então aqui também tem Então aqui você pode comprar Uma peruca Para alguém Encomendar roupa de festa Encomendar roupa formal Encomendar roupa casual Encomendar pijama Encomendar peruca natural E encomendar maquiagem Então Esse é um mod, meus amores Ele tem várias opções Lembrando que também tem Aquele do ciclo menstrual Que você tem que estar ali Você tem que... Estar tomando a pílula, né? No dia seguinte Então vocês vão vendo de acordo E esse mod, ele é muito bom, gente Eu recomendo muito Que vocês baixem esse mod Ele é muito bom Ele deixa, sabe? Um toque realista no jogo Sabe? E lembrando que eu falei pra vocês No começo desse vídeo Que caso vocês queiram Excluir alguma pastinha Ah, não gosto desse aqui Antes de vocês instalarem o jogo Após extrair a pastinha, né? Do Win-Ha Vocês vão extrair E assim que extrair Vai estar lá E você exclui aquele Que você não... Não te convém, sabe? Então é isso, meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse mod Foi só pra atualizar Esse mod pra vocês Porque eu sei que tem Muita gente que assistam Alguns vídeos meus antigos E aí acaba assistindo Aquele que tá desatualizado Então baixem o atualizadinho Bonitinho, tá bom? Mas é isso, meus amores Um grande beijo A todos E aaaah Já ia esquecendo Se você assistiu esse vídeo Até aqui Eu te desejo Muita saúde Muita paz, tá bom? Muita alegria E muito beijo Pra você E se você é novo Já se inscreva, tá? E já deixa o seu like Que é muito importante Para mim Para nosso canal, tá? Porque ele não é meu É seu também, tá bom? Mas é isso Um grande beijo a todos Mua! Até o próximo vídeo E tchau, tchau! Tchau!